Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar Sou o Martinho lá da vila, partideiro devagar Quem quiser falar comigo, não precisa procurar Vá onde tiver samba, não precisa estar por lá Quem é do mar, não joga Se você me arregaram com as minhas mãos O nome que eu amei, não sobe Vá onde tiver samba, não precisa estar por lá Se você me arregaram com as minhas mãos Todo mundo balançando o corpo, galera Vou dizer... Só que... Cantiga bem de lá de trás, do primeiro disco Se ela... Em casa te batogui, só quem falar da viola Não te louca que eu tinha Se ela... Vou ver na porta de casa Te batogui, só quem falar da viola Vá onde tiver samba, não precisa estar por lá Vá onde tiver samba, não precisa estar por lá Vá onde tiver samba, não precisa estar por lá Vá onde tiver samba, não precisa estar por lá Posso falar? Fala bonita! Fica aí! O bebêzinho fez amor comigo De uma maneira que só ela faz Ai meu Deus! Seu dor não me eu chego Seu peito me muda de paz O bebêzinho fez seu medo E agora o nevo tá querendo mais O bebêzinho fez seu medo E agora o nevo tá querendo mais Nosso amor é feitiço e oração Nosso amor é feitiço e oração O bebêzinho traz um anjo dentro do seu coração Traz um anjo dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração O amor é feitiço e oração dentro do seu coração